Queridos amigos e irmãos, No Evangelho deste 24º Domingo do Tempo Comum, Jesus é apresentado como o Messias Libertador, enviado ao mundo pelo Pai para oferecer aos homens o caminho da salvação e da vida plena. Cumprindo o plano do Pai, Jesus mostra aos discípulos que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas pelo amor e pelo dom da vida até a morte, se for necessário. Jesus vai percorrer esse caminho e quem quiser ser seu discípulo tende a aceitar percorrer um caminho semelhante. O Evangelho começa com uma pergunta, Jesus que se dirige aos discípulos, mas a pergunta é esta, quem é Jesus? O que é que os homens dizem de Jesus? Muitos dos nossos conterrâneos veem em Jesus um homem bom, generoso, atento aos sofrimentos dos outros, que sonhou com um mundo diferente. Outros veem em Jesus um admirável mestre de moral, que tinha uma proposta de vida interessante, mas que não conseguiu impor os seus valores. Alguns veem em Jesus um admirável condutor de massas, que acendeu a esperança nos corações das multidões carentes e órfãos, mas que passou de moda quando as multidões deixaram de se interessar pelo fenômeno. Outros ainda veem em Jesus um revolucionário ingênuo e inconsequente, preocupado em construir uma sociedade mais justa e mais livre, que procurou promover os pobres e os marginais e que foi eliminado pelos poderosos, preocupados em manter seus privilégios. Estas visões representam Jesus como um homem, embora um homem extraordinário, que marcou a história e deixou uma recordação imorredora. Eu pergunto, Jesus foi apenas um homem que deixou a sua pegada na história, como tantos outros que a história absorveu e digeriu? E uma segunda pergunta. E vós, diz Jesus, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que deve, de forma constante, ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Responder a esta questão não significa repetir as lições da catequese ou os tratados de teologia, mas sim interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na nossa existência. Responder a esta questão obriga-nos a pensar no significado que Cristo tem na nossa vida, na atenção que damos às suas propostas, na importância que os seus valores assumem nas nossas opções, no esforço que fazemos ou que não fazemos para segui-lo. Quem é Cristo para mim? Ele é o Messias libertador, que o Pai enviou ao meu encontro com uma proposta de salvação e de vida plena? Frente a frente, o Evangelho deste domingo coloca a lógica dos homens, de Pedro, e a lógica de Deus, de Jesus. A lógica dos homens aposta no poder, no domínio, no triunfo, no êxito. Garante-nos que a vida só tem sentido se estivermos do lado dos vencedores, se tivermos dinheiro em abundância, se formos reconhecidos e incensados pelas multidões, se tivermos acesso às festas onde se reúne a alta sociedade, se tivermos lugar no conselho de administração da empresa. A lógica de Deus aposta na entrega da vida a Deus e aos irmãos. Garante-nos que a vida só faz sentido se assumirmos os valores do reino e vivermos no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade, na simplicidade. Na minha vida de cada dia, estas duas perspectivas confrontam-se a par e passo? Qual é a minha escolha? Na minha perspectiva, qual destas duas propostas apresenta um caminho de felicidade seguro e duraduro? Jesus tornou-se um de nós para concretizar os planos do Pai e propor aos homens, através do amor, do serviço, do dom da vida, o caminho da salvação, da vida verdadeira. Neste Evangelho, fica claramente expressa a fidelidade radical de Jesus a esse projeto. Por isso, Ele não aceita que nada nem ninguém o afastem do caminho do dom da vida. Dar ouvido à lógica do mundo e esquecer os planos de Deus é para Jesus uma tentação diabólica que Ele rejeita duramente. Que significado e que lugar ocupam na minha vida os projetos de Deus? Esforço-me por descobrir a vontade de Deus a meu respeito e a respeito do mundo? Estou atento a esses sinais dos tempos através dos quais Deus me interpela? Sou capaz de acolher e de viver com fidelidade e radicalidade as propostas de Deus? mesmo quando elas são exigentes e vão contra os meus interesses e projetos pessoais. Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? Muitos de nós receberam uma catequese que insistiam em ritos, fórmulas, em práticas de piedade, em determinadas obrigações legais, mas que deixou para o segundo plano o essencial, o seguimento de Jesus. A identidade cristã constrói-se ao redor de Jesus e da sua proposta de vida. Que nenhum de nós tenha dúvidas. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, ter casado na igreja, organizar a festa do santo padroeiro da paróquia ou dar-se bem com o padre. Ser cristão é essencialmente seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. O cristão é aquele que faz de Jesus a referência fundamental ao redor da qual constrói toda a sua existência. E é aquele que renuncia a si mesmo e que toma a mesma cruz de Jesus. Jesus pede de renunciar a si mesmo. Mas o que quer dizer isso? Renunciar a si mesmo é não deixar que o egoísmo, o orgulho, o comodismo, a autossuficiência dominem a vida. O seguidor de Jesus não vive fechado no seu cantinho, olhando para si mesmo, indiferente aos dramas que se passam ao seu redor, insensível às necessidades dos irmãos, ladeado pelas lutas e reivindicações dos outros homens. mas vive para Deus e na solidariedade, na partilha, no serviço aos irmãos. No evangelho de hoje, Jesus, enfim, explica aos discípulos as razões pelas quais eles devem abraçar a lógica da cruz. Os convida a entender que oferecer a vida por amor não é perdê-la, mas ganhá-la. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. Tomar a cruz é amar até as últimas consequências, é amar até a morte. O seguidor de Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam mais livres e mais felizes. Por isso, o cristão não tem medo de lutar contra a injustiça, a exploração, a miséria, o pecado, mesmo que isso signifique enfrentar a morte, a tortura e as represálias dos poderosos. Que Deus nos dê a graça de seguir Jesus, custe o que custar, porque só Ele dê sentido à nossa vida. Tenha um domingo abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.